E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida Em você é o céu É o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Vida Recebe vida O céu É o oxigênio que te faz viver Vida Recebe vida O céu É o oxigênio que te faz viver